Oiê, eu sou a Fã Baby, sejam bem-vindos a mais um desafio da cor. Caso vocês ainda não tenham percebido, a cor de hoje é laranja. Como sempre, eu não sei o que eu vou fazer, tá? Eu só vou fazendo e a gente vai ver onde é que isso aí vai dar. Vai ter uma estrutura meio esquisita, assim, mas eu prometo que vai dar certo no final, sempre dá, né? Ok, coloquei os telhados, mas agora é a hora da verdade. Temos telhados em laranja? Ah, isso aqui conta laranja, ó, são as telhas tradicionais, qual que é a diferença dessa pra essa? Ah, uma que é mais laranja, aí eu vou botar essa daqui, ó. Olha que bonitinho, vai ficar uma casinha fofinha. Preciso de uma porta aqui pra entrada. Vou colocar esta daqui, ó, acho que tá bonita, ou essa daqui? Não, essa aqui tá bonita. E de janela? Aí lascou, porque a gente tem pouca opção, ah, mas essa aqui é a mesma que a porta. Então talvez a gente possa fazer um troço assim, ó, sei lá, não tá meio esquisito? Tá. Ah, coloquei a janela aqui também, ó, e no resto da casa eu coloquei essa simplesinha aqui, só pra botar uma iluminaçãozinha, tá? Tá bom. Ah, e o quê? Atrás poderia ter uma piscina, né? Eu acho que piscina dá pra colocar tranquilo, porque a gente consegue personalizar a cor. O que que é isso aqui? Ah, é uma luz, olha, pra iluminar a piscina? Não, não vai ter esse trampolim não, não precisa. Olha, pera, o que que é isso? Sistema de iluminação de pés, que eu tô iluminando a borda da piscina, tudo certo. Só que é o seguinte, pra pintar a casa, estou tendo alguns problemas que só tem esse laranja de cor de tijolo, sabe? Olha esse daqui, ó, que dá dor nos olhos. Eu acho que eu vou botar a casa de tijolinho assim, ficou um laranja meio escuro, né? Mas é o que nós temos pra hoje. Vai, tá bonito assim, vai ficar tipo uma casa meio terrosa. E eu quero fazer um muro. Ah, tem esse daqui, ó, que é de vidro, só que ele é um negocinho laranja. Vou botar esse portãozinho aqui, e eu queria botar um chãozinho. Hum, e agora? Gostei desse tijolinho, vou botar por tudo aqui nessa parte de fora. E daí em algumas partes, tipo por aqui assim, eu acho, a gente podia fazer um jardim, né? Ou não, melhor. Contornando esse negócio aqui, ó. Vai ficar bonito um jardim. Coloquei plantinhas, coloquei duas mini arvorezinhas do lado. Isso aqui tá parecendo uma casa meio outono, né? Ok, ficou bem bonito. E aqui na parte de trás a gente poderia botar uma churrasqueira de repente, né? Pra família que for morar aqui ficar feliz. Dá piscininho, churrasquinho, tudo de bom. É, ou não no caso, né? Porque nós não temos churrasqueira laranja. O que nós temos em laranja aqui pra fora? Vamos botar um negocinho de cachorro aqui do lado pra comer, né? Um potinho de ração aqui. E não sei o que a gente poderia colocar aqui, tipo um banco então? Pras pessoas sentarem aqui na rua? Eu não sei. Vou botar uma mesa dessa daqui, ó, tá? E tomara que a gente ache umas cadeiras que combinem. Essas daqui vai ter que ser, tipo, marrom com laranja. Sei lá. Pode ser. Super achei que ia fazer um negócio aqui na piscina, né? Mas The Sims disse, não vai não. Não vai fazer porque eu não vou botar isso em laranja. Talvez uns sofazinhos aqui no cantinho, assim, ó, com uma fogueira. Legal, né? Pra não ter fogueira em laranja, então... Então, a gente não vai colocar. Eu tô ficando decepcionada com esse desafio. Não tem nada em laranja. Pera, deixa eu botar uma caixa térmica aqui assim, né? Saiu da piscina, quer comer uma coisinha, botei uma caixa térmica. O que é isso aqui? Uma piscina infantil. Ah, uma piscina infantil. Uma boa. Vai ter uma piscina infantil aqui atrás. Isso aí, ficou bonito. Já que a casa tá meio outono, vamos botar umas decorações aqui fora, tipo, na janela, aqui de outono mesmo, tá? Olha, eu poderia até botar uma coberturinha dessa aqui, ó. Bonito, eu gostei. Eu nunca coloco isso. Mas eu gostei, vou botar. Vou inventar um negócio aqui na piscina. Tô com vontade de inventar. Vou fazer, tipo, uma coberturinha nessa parte aqui. Eu acho que pode ter mais alguma coisa. Já que a gente não pode ter churrasqueira, já que a gente não pode ter fogueira, né? Vamos inventar. Aqui, ó, vou construir uma parede. Pera, aí a gente vai destruir isso aqui. Vai ficar só esse negócio. Eu posso colocar aquela cerquinha de chão, essa daqui, ó. Assim, ó. Vamos fazer isso, isso. Vai ficar mais bonito. Pera. Tá, a gente fez. Agora a gente vai quebrar esses negócios do meio. Vai fazer... É só uma coisa diferente ali, um diferencial na nossa casa. Fazer aqui, tipo, umas trepadeiras, ó, subindo. Como se estivesse escalando a nossa coisa aqui, que eu não sei como é o nome disso. Fechou todas. Vamos fazer a parte de dentro da casa agora. Vamos fazer a divisão dos cômodos aqui. Eu acho que, tipo, pode ser a sala, pode ser a cozinha. O quarto, de repente, pode ser no meio. Não sei. Ou no canto. Vou fazer um quarto só, porque eu gosto de casa com um quarto. Quantos quartos vocês geralmente gostam de colocar nas casas que vocês constroem? E na real, vou deixar essa parte aqui, ó. Pra fazer o quê? Um quarto, um banheiro e um closet. Tá, e aqui vai ter sala, vai ter cozinha, vai ter um outro banheirinho. Acho que eu vou fazer aqui no cantinho. Um banheiro menor, de repente. Ou um pouquinho maior. E vai ser tudo junto aqui. Vou começar pela cozinha, que eu sempre gosto de começar pela cozinha. Meu Deus, vamos rezar o Pai Nosso e umas 25 Ave Maria, porque eu tô sentindo que o negócio tá feio. Tá, só temos dessa geladeira e essa aqui, que não é muito laranja. É bem pouquinho. Eu vou botar essa daqui, então, tá bom? Queria botar uns armários também. Só tem esse aqui, então vai ter que ser esse aqui mesmo. A gente não tem opção. Não, pera, eu vou trocar o lado da cozinha, porque tá ficando meio estranho os balcões aqui, sabe? Eles não encaixam direito, tá? Pia em laranja. Não exatamente laranja, mas a gente tá aceitando, tá? Vou botar uma cortina aqui bonita. Essa aqui, ó, fingir que ela tá bem aberta, vai ficar assim mesmo, tá? Assim tá bonito, mais ou menos. Fogão vai ter que ser nesse canto aqui. E a gente tem fogão? Deve ter. Se tem a geladeira, tem que ter fogão. Tem. Tá, eu vou botar do mesmo conjuntinho assim pra ficar bonitinho. Aqui vou colocar esse negócio pra iluminar. Deixa eu já tirar essa luz aqui. Temos armário pra cima, temos esse armário aqui, né? Não dá pra reclamar muito, não. Vou fazer um negócio assim, ó, pra não pegar na cortina ali, beleza. Umas banquetinhas aqui agora. Qual que eu coloco? Essa aqui é bonita, ó. Um laranja com cinza, legal. Tá, só que querida, tudo bom? Onde é que tu vai fazer uma sala de jantar aqui? Porque não cabe. Vou ter que dar uma reduzida aqui na bagaça. Vai ser uma cozinha pequena, mas com muito amor, tá? Porque é o que a gente tem pra hoje. Uma fronzinha aqui pra decorar. Bonito. Tinha que ter umas abóboras em cima da geladeira, né? Podia. Deixa eu diminuir isso aqui que tá muito grande. Aí, ó. Que finas abóboras em cima da geladeira ali, ó. Gostei. Agora, nossa sala de jantar. Deixa eu ver aqui uma mesa. Essa aqui é a mais laranja que a gente tem e combina com a nossa estética de vidro. Vou botar essas cadeiras aqui que são bem bonitas. Um quadro assim fica bonito. Esse aqui, ó. Gostei. Vou botar aqui assim. Olha que bonito que tá ficando. Ó, nossa. Tá em casa. Tô gostando. Vou botar aqui num canto um vaso bonito pra decorar porque tá super sobrando espaço, né? Super dá pra botar um vaso. Mas coloquei, não tô nem aí. Eu queria, tá? Queria botar uma plantinha em cima dessa mesa aqui, ó. Uma coisa que ficasse bonito. Essa aqui, ó. Aí, ó. Tudo bem laranjinha aqui, amor? E uma luz pra combinar. Vou botar essa daqui, ó. Achei hipster. Gostei. Aqui nós temos a nossa sala. Sofá laranja tem que ter. Fazer uma sala mais vibrante, de repente, com esse sofá aqui, ó. Laranja com azul. Eu acho que fica legal. Uma boa ideia. Que bom que eu tô tampando tudo aqui. Tem que ter uma porta pro banheiro, né, ô querida? Tem TV laranja? Não tem. Eu não aguento mais construir casa e não ter TV. Vai ter que ter uma lareira, então. Que saco. Umas poltronas, de repente. Até porque a gente não tem TV agora, né? Quem que vai ficar aqui na sala, na lareira o dia inteiro? Ninguém vai ficar. Vou colocar uma cadeira dessa aqui. Duas. Olha, que lindo. Uma luz laranja. Tô revoltada. Vou botar um tapete aqui no meio. Vai. O tapete vai dar certo. Tô sentindo que um tapete vai funcionar. Porque se não funcionar, também eu vou chorar, tá? Eu vou chorar. Tapetão assim, estampado. Não tem nada pra eu fazer na casa. Mais estampa e cor vai ter. Já que eu não tô achando o que colocar na casa, deixa eu ser feliz colocando plantinha, tá? Essa daqui, ó. Olha que bonita. É laranjinha. Aqui na entrada podia ter um aparador desse. Eu queria botar essa planta aqui em algum lugar. Ou se eu colocar um negócio pra ler livro ali atrás. Tem que culpar essa família que vai morar aqui nessa casa, né? Porque até então não tem o que fazer. Aqui assim. Pelo menos isso vai ter. Se bem que essa estante não é muito laranja, né? É meio marrom. Essa aqui é mais laranja, mas é pequenininha. Essas janelas a gente bota cortina. Eu acho que coloca, né? Aquelas só pra fazer um charminho. Essa aqui, ó. De um véu. Olha, que fina. Gostei. Aqui na entrada tem esse rack, uma plantinha. Vou colocar o espelho. Com uma iluminação laranja. Gente, eu amo esses espelhos. Porque ele tem iluminação de tudo que é cor. Aí vamos fingir que é outono e vamos botar umas folhas de outono aqui em cima, ó. Ah, e aqui tem umas divisórias, ó, que a gente poderia usar pro closet. Já tô fazendo o quarto ali ao mesmo tempo. Bonito. Ah, aqui tem esse negocinho aqui, ó. Como que é o nome disso? Guarda-sol. Vamos botar um aqui pra tampar a criança que vai estar na piscina, né? Criança não pode se queimar, tem que cuidar bem da pele. Então a gente já bota um guarda-sol ali. Quero saber o que eu boto mais em cima desse rack. Dá super pra botar um vaso desses aqui embaixo, ó. Não tá aparecendo muito, mas dá super. Aí, um gato. Sei lá, né? Botei um gato. Um navio. Tudo que é laranja eu tô colocando, por que não? Vou botar o gato aqui em cima. O gato merece um destaque, ele é muito bonito. Tá, acho que pra aquela parte ali é isso, mas aqui eu ainda podia botar uma planta. Ai, adoro. A casa ficou casa de rica do nada, né? Era uma casa normal, daí comecei a colocar umas esculturas, uns negócios. Era uma casa de gente rica. Com licença. Antes de fazer o quarto, deixa eu fazer esse banheiro aqui antes que eu esqueça. Porque eu tava esquecendo já. Privada laranja. Laranja. A gente não tem privada laranja. E agora? Eu vou ter que botar uma moita na rua. Ah, meu amigo, aí lascou, né? Moita. Deixa eu procurar uma moita. Vou ter que botar uma moita. Porque moita pode. Porque é tipo planta, né? Vou botar aqui atrás, fora da casa. Como se estivesse combinando com o matagal que tem ali fora. Tá, vamos ignorar o fato de que não tem privada no momento. Mas tinha uma laranja. Essa aqui, ó. Não tem laranja? É vermelha. Essa aqui é laranja? Ai, gente, vai. É um pouco laranja. Eu vou botar. Ó, a moita vai ficar lá fora ainda. Mas eu vou colocar esse negócio aqui. Porque senão eu não sei o que eu faço, tá? Eu vou chorar. Tá bom? Deixa eu colocar uma pia também. Tem pia laranja, né? Não tem pia laranja. Eu vou ter que fazer que nem a cozinha, então. Pera. Agora, isso aqui vai ficar neste canto aqui. E aqui a gente vai fazer tipo a cozinha, tá? Vamos botar duas pias praticamente iguais as da cozinha. Vou botar essa aqui mais cobre dessa vez. Não, tá horrorosa. Vou botar igual da cozinha, tá? Duas ainda. Eu vou colocar dois espelhos. Gente, a gente tem que preencher esse banheiro porque não tem o que colocar. E o outro banheiro que eu vou juntar com o closet? Eu não quero nem ver. Vou colocar uns tapetinhos laranjas aqui assim. Tem algum acessório de banheiro? Tem toalha. Ok, toalha já ajuda. Vou botar aqui nesse canto uma toalhinha aqui. E o que mais? Mais nada. Porque a gente não tem mais nada. Vamos botar uma luz diferente. Pode ser essa daqui, ó. Que é bonita. E falta cortina aqui. Então, que cortina que a gente pode colocar? Qualquer uma, eu acho, né? Que entre ali. Essa aqui, ó. Fica legal ali. E esse é o nosso banheiro magnífico. Ai, que lindeza, viu? Ó. Tinha muita coisa pra fazer nesse banheiro, viu? Agora eu quero ver esse outro banheiro aqui, né? Pera. Eu já vou começar fazendo banheiro aqui. Porque a gente vai botar aqui este troninho. Ok. Tem que botar uma cortina. Eu vou colocar a mesma que a gente colocou na sala aqui de jantar. Porque eu gostei dessa. É meio, sei lá, um negócio meio transparente. Gostei. Como tem várias janelas neste quarto, vou botar em todas. Tá. E tipo, a pia eu vou ter que fazer exatamente igual a essa daqui. Porque a gente não tem. Tipo, vai ser a casa inteira igual. Onde é que eu vou fazer essa bancada agora? Vou fazer aqui tudo de bancada. Vai ter uma pia no meio, que vai ser a mesma. Precisa de um chuveiro, que eu já estava esquecendo também. Eu dei uma aumentada aqui no quarto e eu vou botar duas pias, tá? Porque aquela parte ali, eu quero fazer... Eu quero botar uma banheira. Mas vai ter banheira laranja? Eu não sei. Tá. Temos pelo menos isso, meu Deus. Mas onde é que eu vou botar os armários? Isso aqui não tá muito closet, né? Vou encher de armário até o teto? É, vou encher, encher, ó. É, foi de closet pra um banheiro bem grande, mas eu gostei do jeito que ele tá. E eu quero colocar um espelhão aqui também. A gente tem o quê? Esse espelho redondo? Vamos botar dois espelhos redondos assim? Ou esse espelho que é comprido? Esse espelho que é comprido ficou bonito. Vou deixar esse daqui. Plantinhas em cima da pia. É óbvio, né? Vocês já me conhecem. Ah, é luz do banheiro, eu não quero essa daqui. Deixa eu ver. Essa daqui, de repente, a gente coloca algumas. Ficou uma luz meio branca, né? Eu gosto de luz mais branca pro banheiro. Assim. E uma que centralize aqui na pia? Não, mas essa aqui, não sei. É mais alta aqui, ó. Aí, aqui ficou bonito. Bem iluminado o banheiro, né? Bastante. E agora o quarto, que tá cabendo uma caminha de casal aqui tranquilamente. Essa aqui assim? Acho que rola. Um criado muda, a gente tem algum bonito? Esse aqui de vidro, já que a gente tá com toda essa vibe de vidro, né? Que bom que a pessoa dorme com a cabeça no banheiro já, gente. Mas é o que temos, né? Colocar uma lanterninha aqui de decoração. Já serve de abajur também, né? Na ponta da cama, cabe uma poltrona, de repente. Aqueles negócios que ficam na ponta. Já me falaram como é que é o nome, mas eu nunca lembro. Dá pra jogar uns negócios aqui assim, ó. Como se fossem os travesseiros jogados. Pá! Tá nem aí. Jogou os travesseiros no chão mesmo. Tá, vamos pintar as paredes dessa casa aqui agora. Olha, gostei desse daqui, ó. Pro ambiente principal. Achei que, tipo, tá tudo muito laranja, mas ele não ficou, tipo, sufocante. Porque, às vezes, o desafio da cor fica. Mas aí não tem o que fazer, né? Tem que sentar e chorar, querida. E o chão, meu Deus. Agora lascou. É, a gente tem esse laranja aqui. O resto não é muito laranja. Tem que ser laranja. Tem esse aqui que dá pra botar no banheiro, de repente. Gente, nesse banheiro aqui, mas daí a gente tira o tapete? Não. Tá, aqui vai ter que ser esse chão. Não tem outro. Quer dizer, acho que a casa inteira vai ter que ser esse chão. Esses outros aqui, eles não são muito disso. Tá, esse concreto pode ser pro banheiro aqui. Vai ter que ser o mesmo chão, galera. Não tem outra opção. Ou esse aqui mais escuro fica mais bonito pra esse banheiro aqui. Um banheiro meio terroso. Papel de parede pro banheiro. Ah, um laranja liso assim. Ok. E pro outro quarto e banheiro aqui? Ai, que medo. Dá pra ser um de azulejo assim pro banheiro. E no resto, um troço básico assim com rodapé. Só pra cozinha eu quero botar um tapete aqui no chão, porque eu acho que ficou faltando alguma coisa. Qual tapete? Tipo, só um redondo assim? Hum, só um redondão ficou bonito. Gostei. Ah, ou esse quadrado aqui, ó. Esse quadrado aqui encaixou melhor. Ficou bonito. Gostei. Vocês estão preparados pra ver como ficou a nossa casa? 3, 2, 1. Tcharam. Ai, ficou linda de fora, gente. Muito diferente de qualquer coisa que eu construo. Aqui a gente tem a parte de trás e do lado um pouquinho também. Aqui nós temos a parte da entrada com a sala. Virando aqui pra trás, a gente tem a nossa cozinha com a nossa sala de jantar que ficou lindo. Vamos entrar aqui no banheiro, que é um banheiro básico, que não tem praticamente nada, só uma privada e uma pia. Show! E aqui estamos entrando no nosso quarto, que também tá super básico, mas eu gostei, achei que ficou bem bonito. E aqui pro lado a gente tem o nosso closet barra banheiro. Mas eu gostei, eu super teria um banheiro assim. E olha, a privada até é emocionada fazendo barulho ali, mas eu gostei muito. Deixa aí nos comentários uma nota de 0 a 10 pra nossa casa laranja. E também não esqueçam de escrever qual a próxima cor que vocês querem ver aqui no Desafio da Cor. Mas então é isso. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like, comentário fofo e também se inscreva no canal, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau! Tchau!